Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no site e nas redes sociais da Gazeta do Povo. Eu sou o João Frei e hoje a gente continua aqui com o nosso último debate com os candidatos ao Senado do Paraná. Estou substituindo hoje o Rogério Galindo, que foi acometido por uma conjuntivite e não pôde mediar o debate, ele que mediou todas as outras edições. Hoje nosso debate é com o professor Oriovisto Guimarães, candidato ao Senado do Paraná, e também Alex Canziani do PTV. O professor Oriovisto é ex-presidente do Grupo Positivo, ex-reitor da Universidade Positivo. Boa tarde, professor. Boa tarde, João. O deputado Alex Canziani é deputado federal desde 1999, foi vice-prefeito de Londrina, vereador também lá no interior do estado. Boa tarde, deputado. Boa tarde, João. Boa tarde, professor Oriovisto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vocês já vêm acompanhando aqui os debates da Gazeta do Povo, devem saber mais ou menos como funcionam as regras, mas vamos chamar um videozinho aqui explicando, é um modelo um pouco diferente, um modelo olho no olho. Vamos ver exatamente quais são as regras e como vai funcionar o debate dessa tarde aqui. Dois candidatos debatem ideias. Tema livre. O tempo é contado como em um jogo de xadrez. Cada candidato tem 45 minutos para usar livremente. O candidato pode roubar a palavra do adversário até três vezes por bloco. É proibida a utilização de qualquer material eletrônico de apoio. É proibido citar qualquer dado de pesquisa eleitoral. O direito de resposta se limita a ofensas diretas e pessoais. O debate terá um intervalo de cinco minutos. Os candidatos não poderão, em hipótese alguma, se comunicar com terceiros durante o debate. Tá, então esse é o modelo que vai funcionar nosso debate. Por um acordo que a gente fez aqui antes de começar o programa, quem vai começar falando é o candidato professor Oriovisto Guimarães. Professor, boa tarde. Você pode ficar à vontade para começar, então, com o seu tempo já contando a partir de agora. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde ao meu companheiro de debate, deputado Alex Canziani. E, sobretudo, eu quero crer que esse debate será um debate de propostas, um debate onde vamos apresentar ideias, de tal forma que os nossos eleitores possam tomar decisão, possam refletir e possam escolher os seus futuros senadores. Esse é o último debate. Alex, nós somos os últimos, mas dizem que os últimos serão os primeiros. Então, vamos iniciar e eu vou iniciar me apresentando. Olha, meu nome é Oriovisto Guimarães. Eu moro em Curitiba já desde os 16 anos de idade. Já estou na casa dos 70 agora. Comecei aqui como professor particular, dava aula de matemática e de física. Posteriormente, entrei na Universidade Federal do Paraná, cursei o curso de ciências econômicas e comecei a dar aulas em cursos preparatórios para vestibular. Dava aula de matemática. Depois, junto com colegas, junto com amigos, fundei o curso positivo. Todos vocês conhecem o curso positivo. Ele cresceu muito. Ele se transformou em escola regular. Depois, nós tínhamos um método próprio. Eu escrevi alguns livros de matemática, que eu ensinava matemática. Os outros professores escreveram de outras disciplinas, como biologia, história, assim por diante. Ao fim, muitas outras escolas começaram a adotar esse método. Hoje, são mais de mil escolas no Brasil todo que usam esse método. E já chega a casa de milhões de alunos que estudam por esses livros. Nós fundamos ainda a Positivo Informática, que se tornou a maior fabricante de computadores do Brasil. A Universidade Positivo foi o meu último trabalho no grupo. Eu fui reitor dessa universidade por 10 anos. Onde lá eu tive a oportunidade de construir um lindo campus, com mais de 400 mil metros de área. E mais de 100 mil metros de área construída. Onde tem todos os cursos, medicina, direito, etc. Mais de 30 cursos. Temos lá um lindo teatro. E agora eu me aposentei do Grupo Positivo. Passei a minha participação aos meus filhos. Não faço mais parte do grupo, nem no Conselho de Administração. Em nada. E ainda como eu tenho muita energia e muita vontade de trabalhar, eu aceitei esse desafio a convite do Álvaro Dias. Entrei no Podemos, que é o meu partido. E sou candidato ao Senado. Quero levar para o Senado a minha experiência no setor privado. As coisas que aprendi ao longo desses anos. E quero dizer que eu nunca deixei de acompanhar a política. Nunca deixei de ler e de estudar a economia, que é o curso que eu fiz. Gosto muito de filosofia, gosto muito de sociologia. Por conta disso, faço parte da Academia Paranaense de Letras. E acho que no Senado eu tenho uma contribuição a dar. Feita essa apresentação, como eu não quero ser uma pessoa que fica falando o tempo inteiro, eu vou dar a chance agora do Alex falar um pouco. Não é, Alex? Está ótimo. Então, muito boa tarde a todos. Dá uma alegria participar aqui desse debate. ao lado do professor Orio Visto, agradecer a Gazeta do Povo e parabenizar a Gazeta do Povo por essa oportunidade que nos dá, para que a gente possa trazer ideias, trazer aquilo que a gente acredita e que a gente pode contribuir para a sociedade paranaense e para o debate nacional também lá no Senado da República. E aproveitando também para fazer um histórico, dizer um pouco da nossa vida. Eu sou de Londrina, sou formado em Direito pela UEL e foi exatamente na UEL que eu comecei a minha vida pública, comecei a minha militância no Centro Acadêmico de Direito. E é aí que eu digo, professor, que é o teu passado que te projeta o futuro. Aquilo que você faz é que dá perspectiva para as pessoas daquilo que você pode fazer. E foi então, enquanto presidente do Centro Acadêmico de Direito, nós fizemos uma atuação inovadora lá no Centro Acadêmico. E aí muitas pessoas diziam, Alex, você leva jeito para a política, você deve ser candidato a vereador. E aí, sem ter uma completa noção de como é que se fazia uma campanha, como é que era um debate, etc., acabei sendo candidato a vereador e acabei sendo eleito vereador. Naquele ano já fui o vereador mais jovem do município de Londrina. E foi importante porque naquele momento nós estávamos vivendo a Constituinte. Eu tive a oportunidade de ir a Brasília para poder, junto com o ex-Constituinte, o doutor Oswaldo Trevisan, o filho dele, que hoje é juiz, era um amigo nosso. Nós estivemos lá e eu fiquei maravilhado com o que eu via lá. Os grandes debates, eu via grandes personalidades, os maiores nomes lá, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique e tantos outros estavam lá debatendo a nova Constituição. E aquilo me entusiasmou bastante. Então, volto para Londrina, acabo sendo candidato, acabo me elegendo vereador. E depois de um trabalho que nós fizemos como vereador, um trabalho muito diferenciado. E aí, às vezes, eu comento, professor, quando eu vou a reuniões, porque hoje nós temos o Google, nós temos uma condição muito boa pela internet de buscar ideias, de buscar sugestões. Mas, quando eu era vereador, e não tínhamos isso, eu saía, eu ia para Curitiba, eu ia na Câmara Municipal, eu pegava projetos e projetos para levar ideias para Londrina, para ver de que maneira a gente poderia sugerir determinadas leis para a cidade. E depois fui reeleito, presidente da Câmara, até hoje, presidente mais jovem da Câmara da história de Londrina, fui eu, lá no ano de 1993. E acabei, depois, sendo vice-prefeito da cidade de Londrina, em 1996, e depois, em 1998, elei deputado. E, ao longo desses anos, nós temos, estamos no quinto mandato de deputado federal. E o que é que eu vejo, professor? Primeiro, quando pergunto, mas, Alex, por que você atua na área da educação? Você é professor? Eu falei, não, não sou professor. Você é dono de escola? Também não sou dono de escola. Você é dono de faculdade? Também não sou dono de faculdade. Porque eu acredito, professor, que, na vida pública, a gente deve ter uma missão. Na vida da gente também. Uma missão. Você tem que ter um propósito daquilo que você acredita que você possa contribuir. E, desde que eu fui eleito pela primeira vez, eu buscava, juntamente com a minha equipe, juntava com as pessoas, qual seria a área que nós poderíamos contribuir, que legado nós poderíamos deixar para a sociedade paranaense brasileira. Foi daí que, então, chegamos à conclusão que a área mais importante que nós pudéssemos, que nós poderíamos deixar a nossa contribuição, seria a área da educação. E, ao longo desses anos, nós temos tido a oportunidade de poder trabalhar nessa área, de poder participar da Comissão da Educação, fui vice-presidente, participar das maiores discussões que nós tivemos ao longo desses anos. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Educação, relator de várias matérias importantes. Por exemplo, a criação da Universidade Tecnológica Federal, fui o relator dessa lei. Fui o relator da lei que criou todos os institutos federais. Nós estamos num prédio que está aqui, o Instituto Federal, inclusive, o professor Zanato, que é o nosso reitor. E eu fui o relator da lei que faz dez anos, por sinal, esse ano. E todos os institutos federais do Brasil, que eu tive o privilégio de ter sido o relator dessa lei, a lei do Fiesa, a lei do Pronatec, a lei que reestruturou a carreira do professor federal. Então, sem dúvida, são contribuições que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E é essa experiência e essa vontade que eu pretendo levar para o Senado Federal, num outro patamar. Se um deputado pode muito, e ele tem uma capacidade sim, mas como senador você está numa outra condição, num outro patamar, para você trazer contribuições, para você poder viabilizar projetos da maior envergadura. Por exemplo, sabe qual vai ser o primeiro projeto que eu vou apresentar, eleito senador? E eu achei, eu queria até fazer isso anteriormente, mas eu achava, não, se eu chegar no Senado eu faço isso. É acabando com os suplentes de senadores. Não é possível, se a gente pegar hoje lá no Senado Federal, a quantidade de senadores sem voto que nós temos lá é uma enormidade. Ou seja, os senadores ou saem porque são ministros, ou saem porque se licenciam, e acaba assumindo pessoas que, muitas vezes, as pessoas nem sabiam que ele estava na chapa compondo um determinado candidato. Então, minha primeira proposta de emenda à Constituição que eu vou fazer, eleito senador, vai ser acabar com suplentes de senadores. Outras ideias que eu acredito que a gente pode contribuir, nós vamos ter a oportunidade de falar bastante aqui, são na área da educação, na área do próprio desenvolvimento econômico, na geração de empregos, de que maneira a gente pode viabilizar mais oportunidades para os nossos municípios. Então, eu confesso, professor, que depois de cinco mandatos, muitas vezes as pessoas perguntam, mas Alex, por que não mais um mandato a deputado? Eu confesso até que eu teria uma eleição boa, até porque na eleição passada nós fomos dos releitos mais votados, tivemos quase 190 mil votos, mas eu acredito que chega o momento que você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que buscar um novo objetivo, buscar um novo patamar. E se ao longo desses anos eu tenho procurado, humildemente, dar a minha contribuição, se ao longo desses anos eu tenho procurado trazer ideias inovadoras, trazer ações diferenciadas para que a gente possa implementar para o Paraná e para o Brasil, e eu acredito que se o Paraná nos der oportunidade, e eu quero aqui, primeiramente, pedir a oportunidade para você, cidadão paranaense, para que nós tenhamos a condição de estar no Senado, uma condição com muito mais possibilidade de ser ponte. E é isso que eu tenho ao longo da minha vida procurado ser. Ser ponte. Ponte daquilo que a sociedade precisa, ponte dos interesses dos nossos municípios, ponte daquilo que a expectativa das pessoas tem com relação ao nosso trabalho. E por conhecer Brasília, por conhecer os caminhos da nossa capital, por conhecer muitas pessoas que ao longo dos anos estiveram e estão nos ministérios, eu acredito que eu possa ajudar a viabilizar projetos importantes para o Estado do Paraná, ajudar a viabilizar recursos também importantes para o nosso Estado do Paraná, e esse eu acho que é um papel importante que nós temos, de trazer recursos, de ser caminhos para poder viabilizar maiores oportunidades para o Estado do Paraná. Mas eu também quero estar lá em Brasília, para que a gente possa votar matérias importantes, para que a gente possa ser um senador que assuma o compromisso com aquilo que o país precisa, aquelas reformas importantes que nós estamos vivendo e que o Brasil vai ter que passar. Então, com muita alegria estamos aqui, professor. Eu queria aproveitar e até perguntar para o senhor o seguinte, nós devemos ter, e o primeiro ano de governo, sem dúvida, é o ano mais importante para que se aprove mudanças importantes, onde o presidente chega com apoio popular, ele chega com uma base maior no próprio Congresso, então é onde ele tem uma condição melhor para poder viabilizar e aprovar projetos importantes. Então, na sua visão, o novo presidente da República, quais são as principais mudanças que ele deve propor, que o senhor acredita que sejam importantes? Então, olha, obrigado, Alex, pela pergunta. E, assim como você disse, da sua primeira proposta lá no Senado Federal, eu queria falar da minha primeira proposta. A minha primeira proposta lá no Senado Federal vai ser voltar a debater aquelas dez medidas contra a corrupção que a sociedade civil organizada, baseada nos nossos promotores de justiça, no pessoal da Lava Jato e toda uma mobilização popular fez, com milhares, milhões de assinaturas, foi até o Congresso. E lá no Congresso, infelizmente, você sabe, aquelas medidas acabaram não sendo aprovadas e até foram transformadas em medidas contra o abuso de autoridade. Quer dizer, um tiro que sairia pela culatra. Ao invés de termos leis mais duras contra a corrupção, aquilo passou a ser, ou não chegou a ser aprovado, mas estava indo para um caminho de simplesmente ser uma forma de limitar o trabalho do juiz, o trabalho dos promotores, enfim, de proteger aqueles que estavam sendo devidamente processados na Lava Jato. Eu acho que a corrupção é o maior e o primeiro mal que tem que ser combatido nesse país. Esse Estado patrimonialista, esse Estado putrificado por essa relação espúria entre empresários corruptos e políticos igualmente corruptos, corruptores e corruptos, eu não sei bem quem é quem nessa coisa horrorosa que se instalou no nosso país, é a primeira infelicidade de todos nós brasileiros. Veja, Alex, nós somos um país que recolhemos, temos uma taxa nominal de impostos maior que 40%. Como alguns sonegam, não pagam e tal, nós recolhemos efetivamente para os cargos públicos 35% de tudo o que nós produzimos. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não pago imposto porque eu sou isento do imposto de renda. As pessoas mais simples, as pessoas mais humildes acham isso, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito simples, e ela me disse, ah, professor, eu não pago imposto, eu não faço declaração do imposto de renda, eu sou isenta. Digo, você pensa que você não paga, não é? Quando você compra um litro de gasolina, você paga imposto, quando você acende a luz, você paga imposto, quando você compra um quilo de feijão, você paga imposto, um quilo de arroz, você paga imposto. O brasileiro paga imposto para tudo o tempo todo. E o brasileiro sustenta uma estrutura governamental pesada, muito pesada. Veja, por exemplo, o nosso Congresso Nacional está no orçamento, vai custar alguma coisa para nós, como 10,5 bilhões de reais. São 21 mil funcionários, não é? Um deputado, o salário dele é de 30 e poucos, mas além desse salário, ele tem uma série de outras regalias. Verba de gabinete, auxílio moradia, enfim, se somar tudo, ele custa em torno de 170 mil reais por mês. É um absurdo, num país onde o salário mínimo é menor que mil reais, não tem cabimento. Quando você pensa em 10,5 bilhões de reais, para possibilitar que 513 deputados trabalhem e 81 senadores trabalhem, tem que lembrar que 10,5 bilhões é um número maior do que o orçamento anual de nove estados brasileiros. Por exemplo, gasta-se mais com o funcionamento do nosso Congresso do que com o orçamento do Estado da Paraíba inteiro, onde vivem alguns milhões de pessoas. Então, as coisas no Brasil estão muito mal colocadas. Além dessa aplicação errada do dinheiro público, essa aplicação em mordomia, essa aplicação em uma máquina estatal absurdamente cara e inchada, que é triste, porque tem duas formas, Alex. Duas formas de gastar mal o dinheiro dos impostos. A primeira delas é quando roubam. É como o petrolão, é como o mensalão, não é? É como essas coisas todas que a Lava Jato colocou à vista de todos nós. E aí você chama o Sérgio Moro, ele manda prender. Ótimo. Ou chama a Polícia Federal, ela manda prender. Mas existe uma outra forma ainda mais cruel, que é o desperdício do dinheiro público. Na minha vida privada, eu levo uma lição muito grande que eu quero levar para a política. Na vida privada, e você sabe, porque você também tem uma atuação privada que eu sei, na vida privada, você tem que economizar cada centavo, porque senão o seu concorrente economiza, vende mais barato que você e você quebra, você vai à falência. O governo não quebra. Por que o governo não quebra? O governo tem três maneiras de arrumar dinheiro. Preste atenção nisso. A primeira maneira é cobrando mais impostos. Só que o governo não pode mais cobrar impostos, porque ninguém aguenta mais. A segunda maneira é emitir títulos da dívida. Ele já emitiu tanto título da dívida, já deve trilhões, não é? Que ele também não consegue nem colocar papel mais. Ninguém mais quer comprar. O dólar está disparando, daqui a pouco os juros sobem. E a terceira medida é emitir papel moeda, porque o governo pode imprimir dinheiro. Quando ele põe a maquininha para funcionar, pode acontecer o que está acontecendo na Venezuela. A inflação vai a um milhão por cento, não é? Então ele também não pode mais. Então eu acho assim, sem ser supersticioso, mas sendo lógico, o Brasil tem uma hora marcada com a verdade. Existem coisas na vida que não tem Câmara dos Deputados, não tem Senado, não tem força no mundo que pode mudar. São as leis da lógica, ou as leis da natureza. Por exemplo, não adianta a gente discutir se pode revogar a lei da gravidade ou não, porque não pode revogar a lei da gravidade, não é? Nem a Câmara revoga, nem o Senado revoga, ninguém revolva a lei da gravidade. Ninguém revoga a lei do empuxo. E aí eu estudei economia. Por que que chama ciências econômicas? Só é ciência quando tem leis que a gente descobre, não leis que a gente faz. Senão aí seria o campo jurídico, né? As leis podem ser mudadas, as leis que os homens fazem podem ser mudadas a qualquer tempo. As leis da natureza, ou as leis de Deus, se você preferir, essas não podem ser mudadas. Você descobre e tem que obedecer. Então, quando fizeram o congelamento de preços, por exemplo, queriam revogar a lei da oferta e procura. Eu que era estudante de economia, sabia perfeitamente bem que aquilo era um absurdo, já havia sido tentado no Império Romano e já tinha dado errado. Você não pode fazer aquilo. E tinha gente boa, inclusive um colega seu advogado que chegou lá num supermercado no Jardim Social e disse, ele ficou famoso, disse assim, feche esse supermercado em nome do presidente Sarney, acreditando naquilo. Só que era uma fantasia, uma demagogia pura, não tinha base real. E deu no que deu, ficaram botando a Polícia Federal para caçar boi no pasto, aquelas loucuras todas que não deu em nada. Até que veio o Plano Real, finalmente uma coisa mais racional e que conseguiu dominar a inflação. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, existe uma lei lógica que se aplica a mim, como cidadão, que se aplica a esse jornal enquanto empresa, que se aplica às prefeituras, que se aplica aos governos estaduais e que se aplica igualmente ao governo federal. Ninguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pode a vida inteira gastar mais do que arrecada. Não pode. Chega uma hora que a casa cai. E a casa do Brasil está caindo. A casa lá no Rio de Janeiro caiu, os funcionários não estão recebendo, professores não estão recebendo, a segurança está pífia, fazem uma intervenção federal lá com o exército e tudo mais e não está adiantando nada. A violência continua igual. O Brasil é um país que está quebrando, que está quebrando. Há um divórcio enorme entre a política, os políticos e a sociedade que vive embaixo das leis e do comando dessa gente. Ainda ontem, o Temer acertou o pessoal do Supremo Tribunal Federal um aumento para eles muito acima da inflação. Num país que já tem um déficit primário antes de pagar juros de cento e tantos bilhões esse ano. 150 bilhões, o Alex está me ajudando aqui. É claro que isso não pode dar certo. É claro que isso uma hora vai ter que... Nós vamos ter que enfrentar essa situação. Então, Alex, minha primeira medida é combate à corrupção. A minha segunda medida é fim de privilégios. Eu tenho dez medidas. Não vou falar todas agora, mas essas são as minhas duas primeiras. Leis mais duras contra a corrupção e fim de privilégio. Nós não precisamos de 513 deputados federais. Ninguém põe na minha cabeça que seja necessário tanta gente assim. Quanto seria? Qual seria? Olha, Alex, eu não tenho um número, mas eu tenho certeza que nós podemos reduzir isso proporcionalmente ao que existe hoje. Por exemplo, dividir por dois seria uma boa ideia, mas eu acho que esse número precisa ser melhor estudado, melhor discutido. Então, e sobretudo, eu acho que não precisamos ter a quantidade de cargos de confiança que tem nesse Brasil. São quase 100 mil. E tem coisas piores. Por exemplo, o Palácio do Planalto tem 3 mil funcionários. A Casa Branca inteira tem 300 e poucos. Então, sabe, o Brasil precisa ser passado a limpo, o Brasil precisa ser refundado. Nós temos que repensar as nossas despesas. Nós trabalhamos, todos os brasileiros, mais de quatro meses por ano para sustentar toda essa máquina pública que está aí. É bastante, gente. E o dinheiro devia ser focado nas coisas que realmente importam, Alex. Educação, segurança. Outra coisa que nós precisamos urgente, é uma outra coisa que eu quero conversar com os meus amigos advogados. Eu, para mim, justiça que demora muito se chama injustiça. Aquele velho provérbio que diz que a justiça tarda, mas não falha, eu prefiro entender que a justiça que tarda falha. Falha, com certeza. Com certeza. Então, e nós temos coisas simples para fazer. Por exemplo, colocar na Constituição, fazer uma PEC, Alex, que o sujeito condenado em segunda instância começa a cumprir a pena. não tem porquê. Pode recorrer? Pode recorrer, mas na cadeia. Porque senão fica que nem o caso do Maluf. Aliás, agora, a Câmara resolveu caçar, finalmente caçar o Maluf, depois de, sei lá, trinta e poucos anos que ele não podia ir para lugar nenhum do mundo porque seria preso. Mas no Brasil ele podia ser deputado federal. Então, eu acho assim, tem coisas básicas que nós temos que começar a mexer. O Brasil precisa, sem dúvida, de questões estruturais, questões impactantes. e nós precisamos fazer alterações. Eu acho que ao longo dos anos alguma coisa se caminhou, mas nós precisamos avançar bem mais. Mas, viu, nós temos que entender também que existe o Congresso Nacional. E se você não tiver um presidente que tenha a capacidade de dialogar, a capacidade de poder apresentar as ideias, apresentar as propostas, hoje nós temos um déficit, você falou, é enorme. Quer dizer, não é na tua vida pessoal. Se você tem, se você ganhar 100, se você está ganhando 110, não vai dar certo isso. Claro que não, né? Primeiro mês, você ainda dá o cheque especial, daqui a pouco você vai para o cartão de crédito, daqui a pouco você vai para o AJ, daqui a pouco você está completamente inviabilizado. É bem o caso do governo brasileiro, né? Exatamente. É bem o caso do governo brasileiro. Agora, infelizmente, nos últimos anos, nós temos tido déficits. Isso é extremamente ruim. Até porque nós aprovamos a PEC do teto, até para tentar segurar um pouco esse déficit. Só que acontece o seguinte, nós temos uma previdência que a cada ano tem déficits maiores. E aí que eu vejo, viu, eu vejo isso, e até pela experiência que eu tenho de anos de mandato lá em Brasília, se o presidente da República, Deus queira, que nós tenhamos um presidente que tenha capacidade de diálogo com o Congresso. Porque, primeiro, não existe solução fácil para o problema difícil. E o problema brasileiro não é fácil. Gente dizer que vai fazer isso que é muito fácil, é mentira. O problema é sério. Nós temos que ter pessoas que tenham a capacidade de dialogar com o Congresso, a capacidade de impor, de colocar pautas e que a sociedade também assimile para que possam ser aprovadas. E eu espero que, durante esse período eleitoral, os candidatos tenham a consciência e tenham o espírito público de dizer isso claramente para a sociedade. porque não adianta, como fez a Dilma, disse que não ia fazer e depois que foi o mandato viu o que tinha que fazer e quis fazer e aí não conseguiu. Eu acho que tem que ter essa transparência de poder dialogar com a sociedade que o Brasil precisa fazer reformas. O Brasil precisa avançar em pautas importantes. Como você dizia na questão da reforma tributária, não é possível que a sociedade aguente a situação que nós estamos. a quantidade, a qualidade dos impostos que nós temos que são muito ruins e isso prejudica a sociedade como um todo. Nós temos que avançar, até o Raul, que é nosso companheiro lá, tem uma proposta nesse sentido para que a gente possa avançar e apresentar uma reforma tributária. Só que existe um momento mágico, que é o primeiro ano de governo. Então, por isso que eu espero que a sociedade brasileira, o país como um todo, possa escolher um presidente que tenha essa capacidade e tenha a clareza que assim que ele assumir o mandato, ele encaminhe para o Congresso medidas importantes, medidas estruturantes para o futuro do Brasil. E tem que ser exatamente nesse primeiro ano para que a gente possa avançar. Mas eu gostaria, viu, Oroviso, que você pudesse falar um pouco também sobre a educação. Educação é um tema que nos entusiasma, nos une. É aquilo que eu, ao longo dos anos, tenho trabalhado bastante porque eu acredito que essa é a grande capacidade de transformação da pessoa, de um Estado, de um país, exatamente através da educação. E, infelizmente, os dados da educação brasileira não são bons. Ainda hoje saiu, se pegar o SAE da Gazeta, tem uma matéria hoje falando sobre o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mostrando que, ao longo de 2005 até agora, nós não avançamos no ensino médio. E o ensino médio é, sem dúvida, o grande gargalo da educação brasileira. Mas é óbvio, nós temos outros gargalos também. Quando a gente pega, por exemplo, que 55% da população brasileira, dos jovens que estão no terceiro ano do ensino fundamental, não sabem ler e escrever. Isso é um desastre para o país. Isso é muito ruim para as próximas gerações. Se nós não tivermos uma educação de qualidade, como é que o Brasil vai poder estar participando da sociedade de conhecimento como nós estamos vivendo hoje? Como é que nós vamos poder fazer com que os nossos jovens aprendam as profissões que nem existem ainda? Porque quando ele está aqui hoje, mas até ele chegar à atividade laboral, ele já mudou tudo aquilo. O emprego que ele existia já não existe mais se nós não tivermos uma juventude preparada. E o que eu tenho defendido, viu, Ourovista, é o seguinte, que eu espero também que o próximo governo foque a questão da educação básica. Não é possível que nós não tenhamos um foco claro nesse sentido. ao longo desses anos, eu tenho falado isso, reiterado às vezes na própria Câmara, que o Brasil precisa focar, é óbvio, tudo é importante. Desde a educação infantil até a pós-graduação é importante. Mas o que é mais importante hoje é a educação básica. Nós podemos formar as nossas crianças, os nossos jovens para que possam ter uma boa base. Se não tiver uma boa base, não vai acontecer no país que nós queremos. Então você deve ter acompanhado a questão do PNE. Qual é a tua visão com relação ao PNE? Qual é a ideia que você acha que eu poderia fazer? E dessas 20 métodos, o que você acha que nós teríamos que realmente priorizar? É, quer dizer, deixa eu responder isso para você assim. A minha vida toda eu trabalhei com educação. Comecei a acompanhar a educação lá atrás, em 1972, quando fundamos o Positivo, depois fizemos escolas regulares. Só que o meu ponto de vista é de dentro da escola, vivendo dentro da escola, criando escolas, criando metodologia de ensino, convivendo com alunos. Consegui autorizar uma universidade do governo do PT, uma universidade privada no governo do PT, depois de 10 anos que ninguém conseguia autorizar uma universidade nesse país. E foi uma luta da qual eu me orgulho muito, porque eu me lembro que o Haddad, que talvez agora seja candidato à presidência no lugar do Lula, era o ministro da educação. E eu me lembro que haviam várias entidades pedindo para serem transformadas em universidade. E, olha, nós recebemos visitas do Conselho Nacional de Educação, visitas de especialistas do MEC, por mais de dois anos nos submetemos a todos os exames possíveis e imagináveis. Número de professores, quantos tinham doutorado, quantos tinham mestrado, quantos laboratórios tínhamos, o campus, enfim, plano de cargos e salários, tudo, tudo foi examinado e aprovado com nota máxima. E faltava só a autorização do ministro, faltava só a portaria transformando o centro universitário, que nós éramos, em universidade. E não saía, não saía, de jeito nenhum, não saía. E eu fui conversar com o ministro Haddad na época. E me lembro que quando entrei no gabinete dele, ele olhou para mim, estava ele e o Paim, o Paim era um assessor dele, os dois devidamente secretário executivo, você deve ter conhecido ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu já sei o que você veio fazer aqui, eu quero que você saiba que eu não serei o ministro da educação que vou ficar conhecido por ter criado cinco universidades privadas, porque haviam cinco universidades que estavam na mesma situação que a minha, prontas para serem aprovadas e ele não aprovava nenhuma. Aí eu olhei para ele e falei assim, ministro Haddad, o senhor já ficou conhecido como sendo o ministro que mais criou vaga no ensino superior brasileiro graças ao ProUni, aquele programa Universidade para Todos. Quando o senhor foi fazer esse programa, ele pediu minha ajuda e eu ajudei, ele era secretário do Tarso Dutra ainda, ele não era ministro. Tarso Genro. Tarso Genro, exatamente, Tarso Genro, estou fazendo confusão. O Tarso Genro era o ministro da educação e ele era o secretário-geral do MEC. Era o executivo. Aí ele me chamou na época e nós conversamos e tal, e foi dali daquela conversa que saiu o ProUni. Eu falei, o senhor vai ficar conhecido como o ministro que mais vaga criou no ensino superior brasileiro sem gastar um testão, porque todas essas vagas são em universidades privadas. Foi uma troca. Os impostos que nós pagávamos, nós pagamos com bolsa de estudo. E que foi bom para o ensino privado e foi bom para o Brasil como um todo, porque o dinheiro não foi mais desviado para os burocratas. Agora, o senhor pode também ficar conhecido como o ministro que não acredita nas 300 mil vagas em que criou, porque o senhor está me dizendo que não acredita na universidade privada. É isso? O senhor não quer ficar conhecido como o ministro que criou a universidade privada? Aí ele olhou para mim e ficou vermelho e falou, nossa, que argumento, né, pai? Não, está bom, olha o visto. Amanhã eu vou autorizar a sua e a 9 de julho. E no dia seguinte ele autorizou a Universidade Positivo e a Universidade 9 de julho em São Paulo. Isso é só para contar um pouco para os nossos que estão acompanhando a Gazeta do Povo nesse debate, os nossos ouvintes, os nossos, eu não sei mais se eu chamo de leitor, quando era jornal com papel era leitor, agora nós estamos transmitindo isso por uma tela, então eu vou te chamar de telespectador. Mas isso é só para ver como a ideologia afeta a cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa se casa com a ideologia e se divorcia da lógica, não vê as coisas como de fato são. Você me perguntou do Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2004 das 20 metas e tudo mais. 2014. Perdão, 2014, tem razão, 2014. Eu falei o que? 2024? 4. 2004, não, 2014. Eu sei que tinha um 4, mas em 2014 você tem razão. Então veja, daquelas 20 metas, a vigésima é a mais discutível delas, que diz que até o ano de 2020, se não me engano, ou 2024, são 10 anos, o plano é para 10 anos, 2024, nós deveríamos chegar a aplicar 10% do PIB em educação. Acho um pouco provável que isso aconteça. Mas o que eu quero, ao invés de ficar discutindo leis, é dizer o seguinte, olha, eu vivi o outro lado do balcão, eu vivi o lado de quem faz escola. É claro que nós precisamos de um arcabouço legal, é claro que essas discussões, essas metas de como usar o dinheiro público são fundamentais, são importantes. Mas eu acho que tem coisas que nós precisamos deixar claro, nós precisamos enxergar o óbvio. se lei resolvesse os problemas desse país, nós seríamos o melhor país do mundo, nós e a Índia. Nós temos uma abundância de leis que é impressionante. Sobre educação, se você quiser saber todas as leis que tem, desde a 4.024, 5.692, e vai por aí afora, até todas as portarias do MEC, até todas as resoluções dos conselhos nacionais, todas as resoluções dos conselhos estaduais, olha, são milhões. é impossível conhecer essas normas todas. E a escola, de fato, acontece aonde? Acontece na escola, dentro da escola. Quando os olhos do professor encontram os olhos do aluno, é aí que a educação acontece. Não é em Brasília, não é no MEC. O MEC tem 200 mil burocrata que estão longe das funções de educador e que ganham os maiores salários. Nós precisamos centrar os recursos públicos nas escolas. A educação básica da qual você me falou ainda há pouco, concordo 100% com você, Kazemi. A educação básica é o mais importante de tudo. Se não tivermos uma boa educação básica, a formação do indivíduo está comprometida. Uma pessoa que não sabe interpretar um texto, que não sabe usar bem as quatro operações, que não tem hoje em dia noções de língua, que não tem noções, eu diria, de informática, ele não vai ter como exercer a cidadania. O analfabetismo não deixa ele nem escolher o ônibus que ele quer pegar. E nós ainda temos um contingente de analfabetos que o nosso país apreciaram. Agora, nós não vamos terminar isso com leis, nós temos que fazer reformas práticas. Sabe por que que eu digo isso? Porque, olha, eu visitei o mundo inteiro conhecendo escolas. Por exemplo, o país que mais me impressionou em educação foi o Japão. Eu fui convidado pelo governo japonês e fiquei um mês lá visitando a escola. Eu fui numa das escolas mais bonitas que eu já vi lá no Japão e descobri uma coisa, aquela escola não tinha nenhuma zeladora. Sabe por que que não tinha zeladora? Porque toda semana uma turma era encarregada da limpeza da escola. Aqui no Brasil, se nós fizermos isso, nós vamos presos porque vamos explorando o trabalho infantil. Então, falta o brasileiro também repensar os seus valores. Não é só um problema de educação. A formação do aluno é a família que dá. Os valores é a família que dá. A escola é uma agência que transmite o conhecimento acumulado ao longo de gerações e gerações. Nós somos bons para ensinar história, história, geografia, matemática, português, quando somos. E podemos reforçar os valores da ética, os valores da honestidade, mas é a família que dá esses valores. Às vezes, nós temos alunos que não respeitam o professor e aí fica difícil o professor dar aula. Porque o trabalho da família antecede a da escola, antecede na alimentação e antecede no ensinamento de valores. Aluno é aluno, professor não é pai e pai não é professor. São papéis distintos, complementares e fundamentais. Quer dizer, eu quero te dar só uma, dizer uma coisa sobre educação básica. Sabe o que eu acho que resolveria muita qualidade de educação básica? Primeiro, não vai ser no Senado que nós vamos resolver isso. Porque a educação básica está entregue aos governos estaduais e aos governos municipais. O senador pode fazer muito pouco efetivamente pela educação. Pode fazer leis. Mas as leis podem simplesmente serem desconhecidas solenemente pelas escolas como normalmente acontece. Onde que eu acho que está a solução? Nos governos estaduais. Eu tenho dito aos candidatos, aos governadores, em especial, eu tenho dito ao Ratinho o seguinte. Olha, se eu tivesse que administrar qualquer empresa como as escolas de educação básica são administradas, eu não saberia administrar. Veja, um diretor de uma escola pública, ele não pode dar um prêmio para o melhor professor, ele não pode dispensar o pior professor, ele não pode trocar professor, ele não pode consertar um vidro da escola que quebrou, ele não tem uma verba para mandar desentupir o banheiro, ele não pode nada, ele é um burocrata da educação. Não tem poder algum. Se nós queremos fazer alguma coisa pela educação básica, a primeira coisa é libertar as escolas dessa camisa de força da burocracia estadual. Liberta. Deixa o diretor mandar na escola, deixa o diretor cobrar cumprimento de currículo. Por exemplo, nós estamos fazendo agora essa questão toda da educação básica do currículo comum, dessas normas básicas do currículo comum. Base nacional como o currículo. É, BNCC. Não adianta nada fazer isso se os diretores das escolas não tiverem autonomia para depois de estabelecido claramente o currículo, cobrar dos professores e ter voz ativa com os professores. Senão, não vai ser cumprido. É mais uma lei para enfeitar. Então, nós precisamos libertar as escolas, dar uma verba para o diretor para ele ter algum poder, para ele poder participar com a comunidade. Há um movimento muito bonito no Brasil hoje, todos pela educação, que propõe medidas muito interessantes e que eu apoio muito assim como tem o Unidos contra a Corrupção que eu já assinei o Manifesto. Eu acho que assim, o problema está muito mais em coisas simples e práticas do que em uma montuada de leis. Você sabe que quando o professor Ourovisto, quando o Haddad, ele era o ministro e ele foi levar exatamente o PNE à Câmara, eu fui, na ida dele lá, eu fui ministro, porque o PNE, ele prevê desde a educação básica até, desde a educação infantil até a pós-graduação. Eu falei, ministro, eu acho que uma coisa que falta no Brasil é foco. Não é possível, se a gente quiser em 10 anos fazer tudo isso, nós não vamos fazer. cada um pouquinho vai puxar, cada setor vai puxar para o seu pouquinho para tentar pegar uma parte disso e daqui a 10 anos escreva isso. 2024, vai se fazer, a Gazeta do Povo vai fazer uma matéria sobre o PNE e vai ser uma grande frustração nacional. Provavelmente vai ser mesmo. porque nós não avançamos. E por quê? Não dá para fazer tudo. Não dá, claro. Se na tua vida você quer trocar de carro, você quer viajar para o exterior, você quer colocar teu filho numa escola melhor, você quer fazer, dá para fazer tudo? Não, não dá. Não dá, claro. Então você tem que priorizar e é isso que falta na minha visão, é foco, é você pegar, não as 20 metas, mas se a gente tivesse 3 metas. Seria uma boa ideia. 3 metas, eu falei isso, 3 metas, nós tivermos 3 metas, em 10 anos conseguimos atingir. Ora, toda criança vai chegar aos 8 anos, e na escola particular não é 8 anos não, 6 anos está alfabetizada já, mas que seja 8 anos, plenamente alfabetizada. Olha que fantástico seria isso para o país. Hoje é metade, mais da metade não sabe ler e escrever. Então se nós pegássemos, por exemplo, a questão do professor, quer dizer, eu acho que eu tenho 3 coisas que são fundamentais na minha visão daqueles países que eu tenho, eu visitei alguns países também, mas eu acredito que são 3 coisas importantes para que a gente possa passar num outro patamar para a educação. A questão da base, eu acho que a base é um caminho importante, nós estamos fazendo sentido. É claro, é importante. Por quê? Aqueles internautas que não sabem que a base nacional comum curricular, é que nós possamos ter um currículo básico para o Brasil. Hoje, cada escola, se eu pegar na minha cidade de Londrina, cada escola faz um currículo diferente, tem um livro diferente. Ora, nós precisamos ter uma base em que o professor saiba aquilo que vai dar durante o ano, o pai possa cobrar para ver se o seu filho está aprendendo aquilo e o aluno também saiba o que vai aprender durante esse ano. Isso, infelizmente, não acontece. Então, a base, você vai ter 70% daquilo que vai ser obrigatório para cada um dos anos da educação, desde a educação infantil até o final do ensino médio, agora, que está sendo discutido, inclusive, pelo próprio Conselho Nacional de Educação. Fundamental 1 e 2 já foi aprovado e estamos discutindo agora para o ensino médio. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu tive a oportunidade, você falava de todos pela educação, que a Priscila Cruz, que é uma amiga querida que eu tenho, inclusive, e ela participou junto conosco também de várias discussões a respeito disso, eu acho que isso é um ponto importante. Outra questão é o professor. Não há como se falar em qualidade da educação, você pode falar em tecnologia, você pode falar em escola bonita, escola que é bom, sem dúvida, mas se você não tiver professor com uma formação inicial, com uma formação continuada e que ele efetivamente possa estar acompanhando, possa estar se capacitando por as novas demandas que o aluno e a sociedade têm, não tem como nós chegarmos a uma educação de qualidade. Quando nós pegamos que infelizmente hoje, quem são os que estão querendo ser professor? Lamentravelmente, são as pessoas e se a gente pegar o quartil, inclusive, do Enem, são aqueles abaixo que estão indo para ser professores. São os menos preparados, é? Exatamente. São os menos preparados que estão indo para a docência. E isso, enquanto outros países pegam aqueles melhores preparados, os maiores talentos, e aí eu acho que a questão de você trazer pessoas com um nível, isso é fundamental, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil. Então, para isso, precisamos valorizar a carreira do professor, sim. O professor tem que ser, aquilo que você dizia há pouco, nós temos que ter respeito pelos professores. Professores são fundamentais para o nosso país e para qualquer país do mundo, para a sociedade como um todo. E uma outra questão que você comentava também é a questão de direção, líder. O líder tem um papel muito importante. Gestão, né? Gestão. Tem que ter gestão na escola. O diretor, ele tem uma capacidade, se ele for um líder inspirador, se ele tiver a capacidade de poder sonhar um sonho com a sua equipe e fazer com que essa equipe possa ir em busca desse sonho, você faz uma transformação. Às vezes, uma escola do lado da outra, uma escola fantástica e ao lado, uma escola que não tem essa capacidade. E aí nós temos que pensar qual que é a melhor maneira de a gente escolher os próprios diretores. Nós fizemos uma experiência lá em Londrina, viu, eu ouvi isso, não sei se você chegou a ver, quando o Marcelo Abilato foi eleito, eu falei, Marcelo, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente simplesmente pegar alguém da rede para ser o nosso secretário de educação, vamos fazer um processo diferenciado, inovador. Vamos fazer uma seleção nacional para escolher um secretário de educação. Existe uma instituição chamada Vetor, que ela é exatamente voltada para trazer talentos para o serviço público e ela participou junto conosco, a própria Fundação Lema também, o Denis, que eu tenho um bom relacionamento também, sugeriu inclusive que a Vetor participasse, e 218 pessoas participaram da seleção nacional para ser secretário municipal em Londrina. Que bacana. Exato, e quem ganhou? Ganhou exatamente a ex-secretária de Ourinhos, que foi, acabou de um processo, e aí nós fizemos, a Vetor chegou a seis nomes, depois nós fizemos uma banca, onde participou o próprio ministro atual, o professor Rocieli participou, a Priscila Cruz, a ex-reitora da UEL, a professora Nádia, o Paulo Schmidt, seis pessoas, uma banca para poder escolher três nomes, e o Marcelo acabou escolhendo então a professora Maria Tereza, que por sinal, há poucos dias atrás, ganhou uma premiação nacional de educação por uma inovação que ela fez lá em Londrina, com relação a creche, a vaga de creche, que era uma carência grande na cidade. Então você vê o seguinte, o talento faz toda a diferença, você trazer pessoas boas, isso com certeza, como na minha equipe lá em Brasília, eu tenho uma pessoa do vetor, quer dizer, não é para indicação política, nada, é um jovem talentoso que está lá para nos ajudar, como eu acho que nós temos que fazer isso do poder público como um todo, não é o apaniguado, não é a indicação política, é trazer pessoas que possam acrescentar, que possam trazer o seu conhecimento e pensar ideias inovadoras para o poder público. Depois dessa questão de Londrina, sabe o que nós fizemos também, professor? e eu não sei como é que subiu essa questão da colaboração, mas nós fizemos o seguinte, nós pegamos um grupo de municípios, eu falei, pô, qual que seria a próxima? E aí falando com a Cláudia Costinha, uma grande especialista em educação, falando com o Paim, o ex-ministro também, que o senhor falava dele agora há pouco, nós lá no Rio de Janeiro conversamos e falamos, olha, como é que poderia ser um novo patamar da gente fazer uma outra experiência inovadora? E nós fizemos uma outra seleção para escolher um secretário regional de educação. Dez municípios, através de um consórcio, e eles acabaram então fazendo uma seleção, a vetor, 317 pessoas se inscreveram do Brasil inteiro, tanto é que o que ganhou, que é o professor Amaury, ele estava inclusive fazendo doutorado lá em Portugal, e ele veio para poder ser secretário regional de educação, fazendo um belo trabalho, trazendo parceiros, fazendo com que a gente possa pensar a educação desses municípios para os próximos anos. e é isso, viu, professor, que eu acho que falta também na administração pública, é usar, é você inovar, é você fazer coisas diferenciadas, é pensar fora da caixa, é possível sim, nós temos que pensar de que maneira nós podemos atender, como a questão, por exemplo, que eu vejo que é extremamente interessante, que é a questão do, como nós fizemos do consórcio da educação, consórcio para poder atender, hoje o Paraná tem uma expertise muito boa com relação à saúde, nós temos vários consórcios espalhados pelo Paraná e o Paraná é modelo para isso, como nós fizemos uma experiência também com relação ao asfalto, como é que nós podemos viabilizar o asfalto mais barato para os municípios e através de um consórcio nós estamos viabilizando uma solução inovadora para atender e quantas outras ações nós não podemos pensar e é isso que me entusiasma, viu, professor, eu se ao longo desses anos como deputado a gente tem conseguido trazer algumas ideias inovadoras, mas muito para atender uma determinada região, alguns municípios que a gente representa, como senador eu quero estar em um outro patamar, um outro patamar de representação, ele vai ter obviamente um peso muito maior, é só a gente pensar, nós temos 81 senadores e temos 513 deputados, então o peso do senador é muito maior, mas mais do que isso, a capacidade nós vamos ter de poder inovar para o Paraná, para a gente poder trazer ideias diferenciadas, para a gente poder fazer com que o Paraná possa ter projetos grandes, projetos inovadores, o governo federal é um mar de oportunidades e eu sei disso porque eu já consegui muitas coisas e nós podemos viabilizar muito mais, por exemplo, falando agora de educação até superior, quando a gente pega, por exemplo, nossas universidades estaduais, Paraná tem 7 universidades estaduais, mais de 100 mil alunos, um belo trabalho que fazem, podem ser mais eficientes eficientes e nós estamos trabalhando e nós estamos trabalhando nesse sentido. Ora, nós temos que fazer com que o governo federal apoie as nossas universidades, porque como é que nós podemos ter, que cabe a Constituição, a Constituição diz que cabe a União prover a educação superior, então nós temos que fazer com que a União possa passar recursos também para as nossas universidades. Um outro assunto que me interessa muito, profissionário da educação, é educação profissional, e aqui nós estamos em um prédio que aqui é o Instituto Federal, lei que com muito orgulho eu fui o relator. O Instituto Federal tem hoje no Paraná 25 campos, o professor Zanato fazendo um belo trabalho nesse sentido, por sinal. Mas o que aconteceu? Nas cidades onde nós tínhamos a universidade, nós tínhamos o Cefete, que é hoje a Universidade Tecnológica Federal, o que aconteceu nessas cidades? Com a lei que eu fui o relator também, que transformou o Cefete na primeira e única Universidade Tecnológica Federal do país, por sinal, a universidade que mais tem curso de engenharia no Brasil, é exatamente a nossa Universidade Tecnológica Federal. O que aconteceu? Essas cidades, polos importantes como Campo Morão, Cornelio Procópio, são 13 campos que nós temos aqui no Francisco Beltrão, Toledo, essas cidades acabaram deixando de ter os cursos técnicos. E cursos técnicos são fundamentais para que a gente possa viabilizar a formação da nossa mão de obra. Então o que nós estamos trabalhando? falando com o professor Zanatta, falando com o próprio Romero, que é o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério e falando com o Pilates, também que é o reitor da universidade, uma proposta que eu vou levar para o Senado é o seguinte, nós podemos usar toda a estrutura que a Universidade Tecnológica tem e juntamente, através do Instituto Federal, nós podemos apresentar cursos técnicos para poder atender a demanda que nós temos nessas regiões. Cursos técnicos nós temos que são importantes para poder gerar emprego. Potagrossa, por exemplo, uma cidade altamente industrializada e que sente a falta, eu falava até com o próprio Sandro Alex, sente a falta de cursos técnicos, apesar do trabalho que faz o Senar e outros organismos na Senac, mas nós precisamos ter mais cursos e eu acredito que a parceria do Instituto Federal com a Universidade Tecnológica nós vamos poder dar um avanço importante para poder gerar mais vagas na educação profissional. Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com você sobre o presente e o futuro do Brasil. Vivemos uma década e meia marcada por corrupção, Estado inchado, degradação moral. Vários escândalos dominaram as manchetes. Privilégios indefensáveis foram defendidos e ampliados com unhas e dentes. A conta para o cidadão brasileiro em forma de impostos só aumentou. O Estado avançou cada vez mais sobre nós, querendo nos dizer até o que devemos fazer dentro das nossas casas. Uma presidente sofreu impeachment, outro não mediu esforços para se manter no cargo. Políticos e empresários foram presos. Um ex-presidente foi parar na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. Milhões de brasileiros perderam emprego. Hoje, são mais de 13 milhões sem trabalho formal. Outros milhares fizeram as malas e foram embora do país. É compreensível o sentimento de falta de esperança de cada um deles e de muitos que ainda estão aqui. Mas eu queria fazer um alerta. A chance de mudar essa história está ao alcance de todos nós. Outubro é o ponto da virada para voltarmos a acreditar no futuro do país. As nossas escolhas nas eleições vão apontar o caminho que desejamos seguir como nação. E por termos certeza de que a comunicação é fundamental para construir este novo país a partir das eleições de outubro, a Gazeta do Povo está fazendo algo inédito nos seus quase 100 anos de história. Cadastre-se no link abaixo e tenha acesso irrestrito e gratuito a todo o nosso conteúdo até o dia 31 de outubro, três dias depois do segundo turno das eleições. Nós vamos contar para você diariamente o que está por trás de cada movimento eleitoral. A real agenda do Bolsonaro, a guerrilha do PT para pôr Lula no jogo, para onde o Centrão vai levar Alckmin e a que custo, o que afinal Marina Silva pensa para o país, o que Ciro Gomes realmente quer e o que ele diz apenas para ganhar a eleição, o papel do MDB de Temer na eleição e no próximo governo, os acusados de corrupção que querem o seu voto, a batalha das informações falsas nas redes sociais. Faça você também parte da comunidade de 14 milhões de leitores que acessam a Gazeta do Povo todo mês e nos fizeram o jornal digital que mais cresce no Brasil. A eleição deste ano é o marco da nossa virada digital e o ponto de virada para o país que todos nós desejamos. Junte-se a nós! Está chegando a hora de votar para senador. Essa figura, o que ela faz? Bem, o senador ele trabalha, assim como deputado federal, lá em Brasília, no Congresso Nacional. Mas olha só, ao invés de ter um mandato de quatro anos, ele terá o dobro, oito anos de mandato. Em tese, esse parlamentar propõe melhor as leis do país, além de supervisionar todas aquelas leis que são feitas na Câmara Federal. E a recíproca também é verdadeira, pois a Câmara Federal também revisa e aprova as leis feitas no Senado. Isso é feito para garantir que aquelas leis e projetos aprovados de fato representam a opinião da maioria da população. O Senado é responsável por julgar processos contra o Presidente da República e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, eles também decidem sobre todas as questões financeiras dos Estados. O salário de um senador é o mesmo de um deputado federal. R$ 33 mil. Mas esse cargo é muito mais cobiçado, afinal, ele lhe dá o dobro de tempo no poder. O senador tem a difícil missão de representar as propostas do seu partido e também do Estado ao qual pertence. Por todos esses motivos, precisamos prestar muita atenção em quem iremos eleger para o Senado. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir e comentar aqui embaixo e, é claro, continue sempre aqui na Gazeta do Povo. Tchau. 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 Todo ano eleitoral é a mesma coisa. Aquela loucura. Onde está o meu título? E quando você sai então de casa para voltar, esquece o bendito documento em casa. Pois essa agonia está prestes a acabar. Eu duvido você sair de casa sem o celular. Portanto, é só baixar o e-título. Você faz assim, entra tanto na App Store quanto na Google Play e baixa o aplicativo. Faz todo o seu cadastramento. E se você já tiver feito o cadastro biométrico, pronto, até sua foto já aparecerá. Aí é só pegar o celular e ir votar. Gostou dessa dica? Então não esquece de marcar um amigo aqui nos comentários e, é claro, compartilhar esse vídeo. Continue sempre aqui na Gazeta do Povo. Voltamos agora aqui com o debate com os candidatos ao Senado aqui na Gazeta do Povo. O candidato professor Oriovisto do Podemos e o candidato Alex Canziani do PTB. Como no primeiro bloco quem começou falando foi o professor Oriovisto. Agora a gente começa então o segundo bloco desse debate com a palavra o candidato Alex Canziani. Perfeito. Voltamos então com muita alegria e um dos assuntos que com certeza vai voltar para a pauta do Congresso é a questão da reforma política, professor. Todo início de mandato se fala na reforma política. Cada um tem a sua reforma política e por isso que é tão difícil a coisa chegar a um consenso. Por exemplo, eu acho que um avanço que nós fizemos e que isso é fundamental é diminuir a quantidade de partidos no país. É um absurdo a quantidade de partidos que nós temos. Partidos tão somente para poder participar de eleições e cada um quer um quinhão para poder participar dessa eleição. Cada um depois quer participar do governo também e fica extremamente difícil. Eu participo por exemplo da reunião de líderes lá da Câmara daqui a pouco não tem que pegar um auditório para poder fazer reunião de líderes porque é tanto líder que tem tanta quantidade de partidos que nós temos. E isso não é possível não é razoável. Quando nós pegamos por exemplo a Espanha a Espanha quando houve a eleição normalmente eram dois partidos e alguns pequenos partidos quando teve três já não conseguiu o consenso só foi muito mais difícil para poder compor o governo. A Angela Merkel também teve uma dificuldade grande. Imagina um país como o nosso mais de 30 partidos que estão buscando votos. E tem 70 no forno esperando a autorização. É um absurdo isso. Eu me lembro que nós já havíamos feito uma legislação essa legislação acabou sendo declarada inconstitucional pelo Supremo foi um desserviço que o Supremo fez à sociedade a democracia brasileira porque estava havendo naturalmente uma diminuição do número de partidos e agora aprovamos uma PEC que eu acho que foi muito tímida até porque vai demorar muito para a gente poder fazer isso. Mas uma reforma política demanda outros assuntos. Por exemplo eu defendi na época do plebiscito eu sou favorável ao parlamentarismo eu acho que seria importante seria uma possibilidade de uma estabilidade maior para o país para que não tenhamos como nós tivemos traumas aí quando nós temos um impeachment como houve há pouco tempo atrás. Eu defendo também o voto distrital misto que na minha visão é uma maneira mais avançada. Você uma parte dos deputados você elege pelo distrito e aí você faz com que esse deputado tenha um compromisso com a sua base tenha um compromisso com uma determinada região mas por outro lado também eu acho que nós temos que ter alguns parlamentares que tem uma visão mais ampla para ele não ficar somente focado na questão local naquele interesse que ele possa estar defendendo algumas bandeiras que ele possa ter uma dimensão maior. Então eu acredito que esse seria um passo importante também além de outras questões que a gente pode avaliar. Eu queria saber na sua visão que reforma política o senhor defende que seria importante a gente implementar no país? Então, quer dizer olha nós pensamos de maneira muito parecida sobre isso eu também acho que esse empreendedorismo político entre aspas que existe hoje de existir 30 partidos e mais 70 esperando autorização isso não se deve a patriotismo isso não se deve a uma visão de Brasil a um projeto para o Brasil isso não se deve a ideologia isso se deve a pura e simplesmente interesse pecuniário de pessoas que querem ir para a política para se locupletar que estão atrás do dinheiro do fundo partidário e que estão atrás do tempo gratuito do rádio e de televisão para negociar isso com outros partidos é uma vergonha olha nós tínhamos até há pouco tempo eu diria que até o governo Fernando Henrique talvez o presidente precisa ter uma base no congresso você sabe disso melhor que eu você precisa ter uma base na Câmara dos Deputados você precisa ter se você é presidente da república você só vai governar se você tiver uma base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal no Congresso Nacional vale dizer porque todas as reformas que um presidente quiser fazer todas as medidas provisórias que ele editar todos os projetos de lei que ele mandar para lá só vão ser aprovados se houver o apoio do Congresso Nacional e o que que acontecia até algum tempo atrás no nosso país acho que é importante essa análise histórica para eu chegar ao tipo de reforma política que eu penso até algum tempo atrás você tinha governos de coalizão o que que é isso a união de 3 4 ou até mais partidos ao redor de princípios ao redor de um projeto de governo de um caminho para os negócios públicos para a nação não é olha nós vamos conduzir o governo dessa maneira vamos aplicar mais em educação vamos aplicar mais em segurança vamos aplicar mais em infraestrutura vamos fazer isso vamos fazer aquilo vamos privatizar empresas que estão dando déficit vamos diminuir os privilégios do Congresso Nacional vamos diminuir o gasto inútil no Palácio do Planalto vamos também reduzir os gastos inúteis no Supremo Tribunal Federal vamos fazer uma limpeza nesse país então vários partidos se juntam ao redor dessas ideias e apoiam um presidente que quer fazer isso isso é coalizão nós tivemos a partir do governo do PT um governo que não era mais de coalizão era de cooptação e a cooptação é uma tristeza porque a cooptação é um balcão de negócios é um tomalada cá é a não independência dos poderes é o deputado que diz assim eu apoio você presidente eu apoio desde que você me dê a tesouraria dos correios eu apoio desde que você me dê um cargo no ministério tal ou no ministério aquilo olha eu pra mim Casino quando um deputado pede pra indicar o tesoureiro dos correios tinha que ser preso tinha que ser preso a hora que pediu isso já tinha que ir pra cadeia por que ele quer nomear o tesoureiro dos correios porque ele quer fazer fundo partidário porque ele quer encher o bolso de dinheiro você lembra do Bensalão foi o presidente do seu partido até o Roberto Jefferson quem denunciou na época depois ele acabou sendo preso também porque parece que tinha alguma participação nessa coisa mas enfim ele teve o mérito de denunciar pelo menos isso eu acho que foi bacana ou se arrependeu ou se sentiu prejudicado nas negociações o fato é que denunciou o Mensalão deu no que deu mas como se não bastasse o Mensalão o que que veio em seguida o Petrolão e o Petrolão o que que foi acabaram com a maior empresa que o Brasil tem que é a Petrobras pouca gente sabe a Petrobras Alex não sei se você sabe disso a Petrobras é a empresa que tem a maior dívida do mundo não existe nenhuma empresa no mundo inteiro nos Estados Unidos na China em qualquer lugar que deva mais do que a Petrobras a gente pouco comenta sobre isso mas é verdade a Petrobras tem a maior dívida do mundo porque ela foi se endividando em nome dessas coisas todas em nome dessas maracutaias em nome dessa roubalheira e deu no que deu e nós pagamos o preço do combustível o quanto nós pagamos então reforma política tem que ser feita sim é absolutamente essencial como é absolutamente essencial a reforma da previdência como é absolutamente essencial a reforma tributária como é absolutamente essencial um combate mais forte à corrupção como é absolutamente essencial o fim dos privilégios dos políticos não dá para aguentar mais isso é um insulto à nação brasileira a reforma política necessariamente tem que passar por clausas de barreiras que os atuais parlamentares já estabeleceram algumas fizeram também uma reforma que a meu ponto de vista dificulta muito a entrada de novas pessoas que nunca foram políticos na política encurtaram a campanha o xadrez pré-eleitoral que é a primeira vez que eu entro em contato com isso na minha vida você sabe como é é um jogo de xadrez infernal para deixar o outro com menor tempo para passar rasteira para divulgar pesquisa falsa e vai por aí afora é um jogo bruto então uma reforma política que diminua os números de partidos eu até acho assim Alex não precisa proibir a pessoa de fundar o partido deixa deixa ter 150 partidos mas não dá nem dinheiro nem tempo televisão isso se você não der nem dinheiro nem tempo televisão exigir uma representação mínima para que ele possa ter a centro lá no congresso você vai ver que vão sumir a maioria dos partidos políticos vai ficar dois ou três um de esquerda um de direita um de centro não tem muito mais opção de forma de pensar que além de três nós podemos falar em parlamentarismo nós podemos falar em parlamentarismo misto nós podemos falar em parlamentarismo puro nós podemos falar num semipresidencialismo como o Macron fez na França como o Portugal também faz nós temos vários exemplos mas fundamentalmente seja qual for o modelo que a gente fizer tem que ser mais transparente olha hoje as pessoas elegem o deputado federal eu desafio todas as pessoas que estão me ouvindo agora vocês se lembrem quem votou para deputado na última eleição as pessoas votam na hora H não acompanham a vida do candidato não olham direitinho se tem processo contra ele se não tem o que fez o que não fez o brasileiro também precisa reformular a cabeça dele relativamente a política tem que ter um acompanhamento das pessoas em quem você votou tem que cobrar mais olha nós temos hoje 85 parlamentares se não me engano sendo processados para a Lava Jato 80 estão tentando reeleição não tenham dúvida que a maioria deles vão ser reeleita porque o povo não presta atenção não analisa essas coisas então reforma política é essencial reforma tributária é essencial reforma da previdência para mim tem você não falou isso até gostaria que você me falasse de seguida o que você pensa da reforma da previdência para mim tem uma frase básica sobre reforma da previdência uma previdência única para todos os brasileiros eu sou um cara Alex que eu aceito diferenças eu acho o seguinte se você trabalhou mais que eu a vida inteira se você economizou se você comprou lá um ou dois imóveis e aí você chega na idade de se aposentar você tem uma uma aposentadoria melhor do que a minha que nunca trabalhei não quis saber gastei tudo e tal eu acho justa essa diferença você tem direito de ter essa diferença agora privilégios previstos em lei eu acho odiosos isso é coisa do tempo da idade média nada me faz entrar na minha cabeça que um sujeito seja eleito para o senado e chegue lá ganhe um plano de saúde que acompanha ele e a família dele o resto da vida nos melhores hospitais do Brasil e do mundo e nós vamos com dinheiro público pagar essas despesas para ele e para a família eu quero dizer que se eu for eleito eu não aceitarei essa excrescência eu não quero isso aliás eu não quero a maioria das coisas que pagam o senador hoje eu quero até chegar lá primeiro pegar o olerite para ter um documento na mão e voltar aqui para a Gazeta do Poço se eles me derem licença para contar direitinho documentado todas as bobagens que estão fazendo com o dinheiro público e dizer todas que eu vou abrir mão uma por uma eu acho que o salário é digno o salário tem que fazer por merecer tem que trabalhar e ganhar o salário lá é 30 mil coisa que vale isso não me preocupa muito mas o que tem de verbas de auxílio de plano de saúde de mordomia de carro de 21 mil funcionários daquela coisa poder nomear quase 50 assessores sem concurso do jeito que quiser parente amigo nepotismo é uma coisa horrorosa o que acontece no nosso congresso hoje e eu quero ir lá para ser o grande chato Alex eu quero denunciar tudo isso eu quero trazer para a população tudo isso eu quero abrir mão de tudo isso porque graças a Deus eu não preciso disso e mesmo que eu precisasse a minha vergonha na cara não me deixaria aceitar semelhantes barbaridades enquanto o trabalhador ganha salário mínimo de menos de mil reais um senador viver como vive com todas as mordomias senadores e deputados todos tem essas mordomias todas você pega um governador sujeito eleito governador fica lá um pouco tempo um ano que seja como governador ou vice que assume recebe uma aposentadoria de trinta e poucos mil por mês por resto da vida isso é um fim do mundo isso é um absurdo então quando a gente fala em reforma política é acabar com essa nojeira toda que está acontecendo tem dinheiro público aliás não existe essa coisa de dinheiro público existe o dinheiro nosso do povo que o governo chega lá mete a mão no nosso bolso leva para ele 35% e gasta em privilégios em mordomias e com mau uso de novo tem duas maneiras de roubar o povo uma é roubando mesmo daí a polícia aprende a outra é usando dinheiro para privilégios e outras barbaridades que não são ilegais os políticos não são presos mas o povo tem que olhar para isso e o povo tem que cobrar o fim desses absurdos que acontecem no nosso país o senhor falava com relação a questão da da previdência eu acho que a previdência é mas deve ser mais importante que o próximo governo tem que fazer sem dúvida eu acho também porque a situação é não vou dizer insolúvel mas nós estamos caminhando insustentável insustentável exatamente ou o próximo governo vai ter uma proposta clara e acho que isso é importante por exemplo nós aprovamos professor a questão dos novos funcionários públicos hoje já entram em um regime diferenciado isso foi um avanço onde você paga até o que ganha no teto do cidadão comum e aí depois ele pode contribuir para um fundo mas aquelas aposentadorias que nós temos hoje dos funcionários que estão na ativa não acontecerão mais então na verdade isso foi uma medida importante para o futuro do país isso afeta os deputados e os senadores também? não esses continuam com privilégio mas mudou também mudou porque você tem que ter uma contribuição durante 35 anos para poder ter acesso a isso mas mesmo assim no setor privado eu contribuí 35 anos a minha aposentadoria é 2.800 então continuamos sendo brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe mesmo tempo de contribuição e benefícios totalmente diferentes mas na reforma da previdência vai ser alterado isso também precisa ser alterado inclusive o seguinte surgiu durante a discussão que na verdade os policiais estariam fora não é mentira estavam incluídos sim quem ficou de fora foram os militares os militares sim isso houve acordo para deixar de fora os militares mas os policiais estavam incluídos sim na verdade é o seguinte existe uma casta no país que não quer que se faça a reforma da previdência claro que tem lógico os beneficiados os grandes beneficiários disso que são os altos salários no funcionário público e que sabotaram a reforma da previdência que eu achei que nós ficamos muito perto para poder aprovar e essa reforma pegaria também tem que pegar é óbvio é um escárnio você tirar a classe política disso então isso contemplaria sim a classe política mas eu vejo o seguinte agora se o próximo governo porque é muito fácil você falar não todo mundo é favorável ó vamos fazer vamos fazer mas se você não tiver a clareza daquilo que você vai fazer daquilo que você vai efetivamente colocar para discutir e se você não fizer isso logo no início do governo o governo não consegue implementar e aí nós vamos ter o caos por quê? com a PEC de teto dos gastos aí fica fácil não tira a PEC de teto dos gastos mas aí como é que faz? vai ter um déficit cada vez maior ainda 150, 180 200 bilhões por ano uma hora quebra uma hora não vai ter salário para pagar professor para pagar militar para pagar ninguém nem a previdência e até porque o seguinte o que acontece nós estamos vivendo mais se há alguns anos a gente morria com 50, 60 anos de idade hoje é 76 anos de idade a média que o brasileiro vai morrer e os que estão nascendo hoje vão viver mais ainda ainda bem isso mostra o que? a saúde melhora os avanços que nós estamos tendo na medicina e nós vamos ter que trabalhar mais não tem como o Brasil precisa disso e o mundo discute essa questão não é só no mundo inteiro e é óbvio isso é uma questão polêmica é uma questão difícil é uma questão que existem muitas pressões mas nós vamos ter que fazer e nós temos que ter coragem para fazer isso nós temos que ter compromisso com o país é óbvio existem pressões existem grandes corporações lobbies mas nós temos que ter nós temos que estar acima disso para que a gente possa avançar com questões importantes como a reforma da Previdência como foi falado a reforma política a reforma tributária até uma questão por exemplo a reforma tributária se fala muito a questão do sistema S como é que você vê essa questão do sistema S olha o sistema S é cobrado na folha de pagamento de todas as empresas as contribuições para SESC SENAI essa coisa eles tem essa verba e desempenham um trabalho que eu acho louvável acho que o dinheiro é bem aplicado acho que eles tem uma série de escolas uma série de serviços que eu acho que é um dinheiro bem gasto eu não sou contra o sistema S não o que mais me incomoda na reforma tributária é o que mais me incomoda nos tributos brasileiros é a irracionalidade do sistema tributário nós temos mais chega a ser quase 80 tributos além desses impostos todos que nós temos eu que fui empresário a minha vida inteira e você também tem atividade você sabe disso a dificuldade que é uma empresa pagar os tributos não é dificuldade porque ela não tem dinheiro você entendeu emaranhado olha nós temos que ter um verdadeiro batalhão de contadores e advogados para conseguir entender a legislação porque foi uma coisa que foi sendo criada ao longo do tempo sem planejamento de acordo com a vontade de um presidente de um governador todo dia tem norma nova todo dia tem norma nova aquilo é uma bagunça é um emaranhado para você pagar e preencher aqueles papéis quase ficar louco e volta e meia você leva uma multa olha eu tinha lá na administração central do positivo Alex três salas só para atender fiscal um dia eu tinha fiscal de INSS outro dia eu tinha fiscal do Ministério do Trabalho outro dia eu tinha fiscal da Prefeitura do ISS outro dia eu tinha fiscal do Estado e CMS outro dia eu tinha fiscal da Receita Federal querendo ver os tributos federais sempre tinha fiscal quando eles iam lá olhavam tudo e tal e eram realmente fiscais dignos bacanas e tal tudo bem o pior é quando você pegava um cara de má vontade cuja intenção não era apenas e tão somente fiscalizar não é ele ir além ele tinha uma má vontade com a gente muito grande ou ele tinha outras vontades muito grandes que não vem ao caso aqui colocar mas enfim eu acho que a nossa tributação além de ser um emaranhado uma paçoca de leis que ninguém entende ela tem um outro defeito grave ela tributa na ponta do consumidor ela tributa na hora que você compra e ela cria uma injustiça porque o pobre acaba pagando mais imposto do que o rico porque todos pagamos iguais quando colocamos gasolina todos pagamos iguais quando compramos pão quando compramos as mercadorias de modo geral eu fui empresário a minha vida inteira não sou mais mas eu sou sempre fui não é de hoje totalmente favorável a legislações como de outros países que não tributa tanto a venda e tributa mais o lucro tributa mais a distribuição de lucro eu sou a favor de tributar o lucro mais e não tributar a base não tributar o consumo eu entendo que o governo precisa de receber o dinheiro dos impostos não tem como e precisa usar bem porque senão ele vai receber 100% de tudo que o país produzir e ainda não vai dar porque não tem fim o tanto que gasta o mal e sabe uma coisa que pega nessa questão da reforma tributária é exatamente a questão dos a briga dos estados pelos incentivos para poder então é uma coisa maluca o confaz é uma coisa de louco é uma coisa maluca quer dizer todo mundo quer reforma tributária mas e como é que faz para andar isso quando você começa a ver os interesses dos estados não, não mas eu não posso ah não meu estado X ele quer que acabe a guerra fiscal mas o outro fala mas como é que eu vou trazer uma empresa se eu não tivesse a guerra fiscal então fica realmente agora viu só voltando a questão do CMA S eu acho que fazem um relevante trabalho fazem eu gosto eu que por exemplo acompanho por exemplo WorldSkills WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo eu já fui a várias edições e com que alegria a gente vê o pessoal do Senai e do Senac fazendo um belo papel já fomos campeões inclusive segundo terceiro terceiros lugares mostrando que se faz uma educação com muita qualidade então quando eu vejo muitas vezes falando olha tem que acabar com o dinheiro do sistema S não acho que não eu sou favorável ao sistema porque eu acompanho e sei do trabalho competente que se faz as escolas do Senai as escolas do Senac e até o vice do Ratinha ou da Sipiana que é do da Fecomércio são exemplo realmente daquilo que tem que se fazer para a formação profissional para poder avançar o próprio das cooperativas também do Sescop faz um belo trabalho na formação de dirigentes cooperativas é um papel muito relevante sem dúvida alguma mas você ia falar mais uma coisa da reforma tributária é eu confesso que eu me perdi eu entrei na sua conversa aqui e agora não me lembro do que nós estávamos falando não estou falando da questão da reforma tributária você queria colocar outra questão mas você sabe viu o senhor eu visto eu acho o seguinte o congresso tem a capacidade se você frequentar lá você vai ver tem assuntos muito interessantes que são discutidos lá gente com a maior quer dizer a gente tem muitas vezes você colocar criticar mas nós temos talentos importantes que estão na Câmara dos Deputados no próprio Senado pessoas que podem contribuir muito que tem um conhecimento em áreas importantes para poder contribuir para o Brasil e tem muita gente que tem espírito público tem muita gente que quer dar sua contribuição sim que tem essa visão daquilo que é melhor para o país agora é óbvio não é uma totalidade como em qualquer lugar como tem empresário que é safado que é empresário que corrompe as pessoas você tem problemas também na classe política não é diferente mas eu acho que esse é um avanço que a sociedade tem que fazer a sociedade tem um papel importante agora inclusive na própria escolha de quem será quem será o presidente da república gente eu vejo muitas vezes essa esse clima que está no país esse clima de beligerância um clima que é impressionante uma pessoa coloca ali daqui a pouco vem um monte de gente para criticar e outro lá todo mundo está para apoiar quer dizer eu acho que nós temos que ter serenidade o Brasil precisa de gente com serenidade não é não é o você achar que salvador da pátria não existe salvador da pátria nós já vimos isso e já não deu certo não dá certo não dá certo isso aí não dá certo nós temos que ter gente que tem essa capacidade o congresso mesmo não adianta o congresso vai ser e a gente pega as pesquisas mostrando que boa parte dos deputados vão ser eleitos hoje vão ser reeleitos vão ser reeleitos até por esse sistema que foi criado que eu sou contrário inclusive vou ter conta esse fundo eleitoral eu acho que não tem cabimento um país com tantas carências nós vamos pegar dois bilhões de reais do fundo com um bilhão e setecentos para dar para a campanha eleitoral eu não vejo por que que empresários não podem participar da campanha você tem que ter um limite você tem que ter um teto para isso mas eu acho que tem que participar sim a sociedade tem que participar disso agora você pegar dinheiro público para fazer campanha eu acho que é um desastre vai ser um desastre isso daí para poder desempenhar essa questão na própria campanha então eu vejo que o Brasil precisa avançar o Brasil precisa ter eleger bons parlamentares bons deputados eleger bons senadores a questão da maioria não é só no congresso não em qualquer lugar do mundo se o presidente da república se o governador se o prefeito não tiver a base se ele não tiver a capacidade de poder aglutinar pessoas para aquele projeto e aí depende como é que ele vai aglutinar isso como é que vai ser a conversa que ele vai ter e eu conheço por exemplo no Paraná mesmo tem prefeito que tem a capacidade de poder por um projeto por um sonho que ele tem inspirar as pessoas a poderem segui-lo outros fazem de outras maneiras que eu acho que se complicam depois e no país é a mesma forma então nós temos que ter alguém que tem essa capacidade de poder ter uma clareza daquilo que quer fazer das metas e também das reformas que vai encaminhar para o congresso que possa dialogar com os setores da sociedade como um todo e também possa fazer com que o congresso aprove as medidas importantes que nós vamos ter nos próximos anos o Brasil precisa se modernizar o Brasil precisa avançar o Brasil precisa sair de amarras que nós temos como se fizermos da legislação trabalhista acho que foi um avanço para o país outro dia me falaram mas isso não foi bom para o país foi bom para o país sim é só você pegar os números o Brasil precisava avançar nessa questão trabalhista a questão sindical veja a quantidade de sindicatos o Brasil o maior número mais de 17 mil o maior número de sindicatos no mundo é no Brasil não é possível quer dizer é mais uma jabilidade brasileira o cara é dono do sindicato ele é dono mas agora com essa questão que nós aprovamos agora vai diminuir muito a quantidade de sindicatos agora nós temos que ter eu acho que exatamente essa visão de que nós temos que avançar em questões importantes para o país o país é um país eternamente em construção como nós somos não é mesmo você dizer olha você está formado você acabou nada a educação mesmo você tem que ter a educação continuada o resto da vida você vai ter que estar estudando para você se aperfeiçoar para você ter novos novas possibilidades na tua vida e o país da mesma forma vai ter um processo recorrente de avanços de reformas de implementações só que nós temos que eu volto a afirmar nós temos um ano mágico para o governo que é no primeiro ano de governo governo independente de quem venha a ser o próximo presidente da república e eu volto a frisar que eu trouxe que seja alguém que tenha serenidade acima de tudo e a capacidade de diálogo com o congresso com a sociedade nós temos que ter uma pauta concreta para que logo após as eleições ele já comece a falar disso já apresentar essas propostas fale durante a campanha que é importante mas tão logo assume o mandato ele encaminhe isso para o congresso e eu espero que o congresso também tenha obviamente não vai aprovar aquilo que vai ser mandado mas que possa discutir que possa aperfeiçoar e possa aprovar questões importantes para o futuro do nosso Brasil então Alex eu compartilho de muitas das ideias que você colocou aqui e eu queria fazer algumas considerações sobre a repartição dos três poderes antes de existir democracia antes da revolução inglesa antes do iluminismo antes da França você tinha a figura do monarca absoluto que mandava em tudo e até hoje você tem também ditaduras onde o executivo manda em tudo o congresso é uma piada que obedece as ordens desse executivo e o judiciário também acaba sendo uma piada que obedece as ordens desse executivo isso são regimes ditatoriais ou regimes que se fingem de democracia o exemplo mais patente para mim é o da Venezuela aqui nossa vizinha que o povo está todo fugindo de lá porque o equilíbrio entre os três poderes desapareceu se são três poderes qual é o papel de cada um desses poderes o papel do legislativo que é do senado e a câmara federal é o papel de fazer as leis de fazer as normas de fiscalizar o governo de aprovar o orçamento ele tem várias outras funções que eu não vou me delongar aqui em detalhar isso mas fundamentalmente eu diria fazer leis poucas e boas porque fazer lei em profusão é fácil para quem quer o difícil é fazer poucas e boas que a gente possa conhecê-las todas e elas realmente sejam boas e definam o caráter do país fazer leis poucas e boas o executivo sim planejar a economia planejar a atividade dos ministérios cuidar da segurança cuidar cuidar da saúde cuidar da educação e ir para a prática nisso também tem que ser uma gestão boa não pode gastar dinheiro com muito burocrata como fazem hoje em dia tem que aplicar na atividade fim no sentido da educação o dinheiro tem que ir para a escola e não para o ministério para a secretaria para um monte aliás na educação Alex você que gosta de educação você observe que quanto mais longe da sala de aula maior é a sala do burocrata e melhor é o ar-condicionado quanto mais perto da sala de aula menor é o salário então essa é uma questão fundamental nós se formos lá no Senado preservar esse papel então Alex diz bem o presidente da república tem uma força muito grande quando ele chega ao poder certamente o presidente nem que seja no segundo turno vai ter mais de 50 milhões de votos e vai chegar lá com uma força muito grande para dialogar com o congresso e aprovar as reformas e as leis que o Brasil tanto precisa mas isso não impede e principalmente assim é muito importante que quem for para o Senado quem for para a Câmara lembre-se que o poder não é absolutista que o presidente não pode tudo ele depende do congresso então o congresso tem um papel fundamental de aprovar as boas reformas e de negar os descaminhos lá no Senado que tem um pouco a ver com o Senil que vem lá são as pessoas de cabelo branco são as pessoas com mais experiência Senil no sentido bom no sentido de quem já viveu de quem já aprendeu de quem já se decepcionou de quem já não acredita mais em conto da carochinha e que quer ver a vida com lógica e com simplicidade e fazer coisas efetivamente boas o papel do congresso é fundamental o papel do presidente também é fundamental e o papel do judiciário também é fundamental no judiciário nós precisamos de leis mais rápidas o judiciário no Brasil com todos os recursos que tem é um paraíso para impunidade nós temos que mudar isso vamos precisar de muita assessoria dos nossos melhores juristas para não fazer bobagem mas nós temos que ter como resultado um Estado onde os parlamentares onde os legisladores se foquem na sua função não fique lá como despachantes atendendo interesse de empresário ou atendendo outros interesses até de fundações e coisas que o valem aonde o executivo se foque numa administração eficiente com produtividade e um poder judiciário que funcione com rapidez e com eficiência se essa independência dos poderes e também uma reforma tributária pode dar realmente o sentido de federação ao país os Estados precisam parar de ficar de pires na mão pedindo dinheiro para o governo federal o dinheiro dos impostos precisa parar de passear e até o governo federal para depois entregar algumas migalhas para os municípios seja através do fundo de participação dos municípios seja para os estados enfim nós podemos melhorar a federação e temos que definir bem o papel dos três poderes aí o Brasil vai encontrar o seu caminho precisa gente boa em todos os lugares com gente ruim nós não vamos a lugar nenhum sem dúvida alguma eu acho que são medidas importantes que o país precisa tomar eu sou um otimista viu Ouro Visto eu ao longo dos anos eu acredito muito no sonho diz que o otimista é aquele que acredita que os seus sonhos vão se tornar realidade ao passo que o pessimista acredita que o seu pesadelo vai se tornar realidade eu acredito no sonho ao longo dos anos eu sempre sonhei com grandes projetos com grandes ideias com grandes e não há viu Ouro Visto e se você vier entrar na vida pública você vai ver que não é a satisfação maior na vida da gente do que você realizar o sonho coletivo o sonho das pessoas às vezes uma determinada ação que você faz que você impacta uma determinada lei que você pode contribuir e você sabe que aquilo lá foi do trabalho que você fez uma determinada ação uma determinada escola que você conseguiu viabilizar por uma determinada às vezes mesmo eu passo em cidades que eu vejo lá por exemplo a Universidade Tecnológica Federal eu falo puxa vida eu ajudei a criar essa instituição eu ajudei a viabilizar esse campus aqui isso nos dá extrema satisfação isso é uma coisa fantástica isso me entusiasma eu que tenho feito a vida pública ao longo desses anos procurado contribuir para a educação do meu país eu acredito que isso dá uma satisfação muito grande na gente quando a gente pode realizar e atender a expectativa das pessoas o sonho coletivo como eu dizia há pouco agora o Brasil precisa passar por momentos e reformas importantes e por isso que eu volto a frisar nós temos que ter essa agenda o próximo presidente tem que ter essa agenda tem que ter essa capacidade de interlocução para poder levar essa agenda para o Congresso e mais do que isso habilidade para poder aprovar aquilo que você dizia é uma outra verdade nós não podemos simplesmente pegar aquilo que o governo vai mandar e vai ser aprovado o Congresso tem que ter eleito para isso para poder discutir para poder trazer ideias para poder aperfeiçoar os projetos que vêm por parte do Executivo e isso tem um papel fundamental nesse sentido também outra questão que eu vejo e que nós temos que avançar e aí enquanto senador acho que tem um papel importante você fala da questão da despachante mas o senador ele representa o Estado quer dizer é o passo que os deputados representam a população representa o povo mas quem representa o Estado é o senador e o senador na minha visão tem que ter um papel sim de ser o líder para que a gente possa buscar avanço para o Estado do Paraná para que a gente possa além, óbvio votar, trabalhar aprovar medidas importantes leis sem dúvida mas nós temos que ter essa visão de Estado que o senador tem que ser o representante do Estado lá no Congresso Nacional quando vai o governador para Brasília o senador tem que estar junto com ele independente de quem seja o governador independente de quem seja o presidente da República mas ele tem a representação do Estado e o senador é muito importante lá em Brasília para que ele possa ir junto a ministro para que ele possa levantar recursos para atender o Estado do Paraná para que ele possa buscar projetos importantes para desenvolver para que ele possa trazer ideias e essas ideias possam se viabilizar em oportunidades para o nosso Estado quando nós temos por exemplo eu já ouviço reuniões da bancada a bancada se reúne para poder discutir por exemplo o orçamento a lei mais importante que se aprova no ano lá é o orçamento da União porque ali nós vamos dizer o que nós vamos fazer com o dinheiro da população nas mais variadas áreas e senadores não participam das nossas reuniões da bancada nós temos que ter senadores que efetivamente estejam lá para contribuir que estejam lá para poder dizer que áreas que são prioritárias para poder discutir isso na própria comissão de orçamento para poder discutir isso com os ministros para poder avançar porque nós precisamos de recursos sim o Paraná precisa de recursos para infraestrutura nós precisamos de estradas importantes para poder serem duplicadas serem melhoradas nós precisamos de infraestrutura sim para as nossas escolas seja nossas escolas municipais estaduais mas nós precisamos para as nossas universidades também e isso tudo depende de demandas do orçamento da União depende do trabalho da articulação que nós temos que fazer lá em Brasília para poder viabilizar esses recursos que são importantes para a sociedade importantes para o nosso Paraná então eu quero ter dois papéis o papel de lutar de trabalhar um foco obviamente na educação que eu vou continuar isso porque essa missão de vida que eu tenho de trabalhar pela educação mas sem esquecer de uma outra representação fundamental que o senador tem é de ser a ponte entre o estado do Paraná a ponte com Brasília a ponte com os municípios e eu sou um deputado municipalista e eu conheço a realidade dos nossos municípios eu sei a carência que os nossos municípios tem quando a gente fala da reforma tributária não é possível que o governo federal concentre o grosso do recurso e entregue muito pouco para os nossos estados para os nossos municípios nós temos que fazer com que mais recursos possam chegar a quem efetivamente faz a política pública que são os municípios e são os nossos estados e é com esse espírito que eu quero chegar se Deus nos abençoar e se a população do Paraná entender para poder chegar lá em Brasília para ser um senador que efetivamente trabalhe pelo desenvolvimento pelo bem-estar da nossa sociedade um senador que vai levar inovação um senador que vai levar oportunidades um senador que quer poder trazer a sua experiência trazer aquilo que vem construindo ao longo dos anos para poder apresentar para poder dar uma mexida no Senado Federal o Senado é muito acomodado na opção dar uma mexida nesse Senado Federal e eu quero fazer isso enquanto senador se a população do Paraná nos der essa oportunidade então eu confesso que eu estou muito animado eu acho que é você contribuir é você percorrer o Estado é você ouvir as demandas eu acho que o líder tem que ouvir muito também é você poder acompanhar aquilo que as pessoas esperam tem expectativa mas também com muita vontade para que a gente possa dar a nossa contribuição como a gente tem fazendo ao longo desses anos mas num outro patamar e eu acredito se eu tenho podido ou dessa parte ter contribuído para áreas importantes para um grupo de municípios para regiões como senador nós vamos poder dar uma contribuição ainda maior para o Paraná como um todo e acredito que a gente vai poder avançar bastante para que a gente possa melhorar a vida do nosso Estado melhorar a vida da nossa população então um debate muito bom quero agradecer aqui a oportunidade estamos chegando ao final aqui João e confesso que o tempo passou mais rápido do que eu esperava olha eu quero também concordar com o Alex de que o senador é o representante do Estado eu quero lembrar Alex inclusive que em passado recente o Paraná perdeu bilhões de reais porque dois dos nossos senadores que estavam lá tinham divergências profundas com o governador e colocaram a ideologia acima da lógica e se esqueceram que eles estavam lá representando o povo do Paraná e para prejudicar o governador de quem eles eram adversários políticos eles prejudicaram todo o povo do Paraná o Paraná deixou de receber bilhões de recursos federais por conta de divergências políticas eu quero dizer que eu jamais farei isso o povo do Paraná para mim sempre estará em primeiro lugar o governador do Paraná se for o Ratinho que eu estou apoiando estou com ele ótimo se não for ótimo também seja quem for o governador eu estarei lá para defender o estado do Paraná trazer para o Paraná todos os recursos que pudermos trazer mas queria dizer Alex o seguinte que eu também quero trabalhar para uma nova federação para uma federação onde a repartição dos impostos seja automática e que não tenha que a gente ficar pedindo pelo amor de Deus para o governo federal contemplar o nosso estado no orçamento que os nossos recursos sejam todos eles automaticamente arrecadados aqui não é? ou que venham para o governo para o governo do estado de forma automática segundo uma regra pré-estabelecida isso eu quero trabalhar bastante igualmente para os municípios tem que ter autonomia os municípios tem que ter a sua arrecadação não pode ficar dependendo de governador tem que poder realmente se libertar dessa trama que fazem para poder resolver certas dificuldades e vender facilidades e querer compromissos políticos depois adorei o debate também acabou o tempo que a gente tinha separado aqui para o debate entre os dois candidatos resta ainda um minuto de consideração final para cada candidato queria começar com o candidato Alex Canziani que foi o primeiro a esgotar o tempo o candidato o senhor tem um minuto para fazer suas considerações finais agradecer agradecer a Gazeta do Povo agradecer o candidato Euroviso também por esse bate-papo acho que foi muito importante a gente poder colocar algumas ideias algumas posições que nós temos e ao final pedir seu apoio pedir o seu voto acho que é um momento importante que o Brasil e o Paraná estão vivendo de você escolher os seus representantes escolha bem avalie converse com as pessoas veja aquilo que a pessoa tem feito ao longo da sua vida para ver se ele merece o seu voto e se eu tiver o privilégio de merecer o seu voto tenha certeza que eu vou me dedicar muito vou trabalhar muito para honrar o seu voto para honrar o voto do Paraná quero continuar sendo com a mesma dedicação com a mesma vontade com a mesma garra que eu tenho tido ao longo desses anos em todas as eleições a minha votação aumenta pelo reconhecimento que a população tem do trabalho que nós fazemos e eu acredito que é possível sim fazer muito mais e eu me coloco à disposição sua e à disposição do povo do Paraná agora um minuto para as considerações finais do candidato revisto Guimarães olha eu quero me despedir dos nossos leitores que acompanham aqui a Gazeta do Povo agradecendo a atenção agradecendo o Alex agradecendo ao João e dizer Alex o seguinte a minha vida inteira eu trabalhei com educação a minha vida inteira eu fiz escola fundei uma universidade e tudo que eu puder fazer no Senado pela educação eu farei mas eu quero dizer também que eu não acredito num senador especialista um senador tem que ter uma visão mais global da nação até porque se nós não tivermos dinheiro nada que tiver na mão do governo conseguirá ir bem olha que tudo que está na mão do governo hoje educação segurança infraestrutura enfim aquilo que entrega ao governo está indo por água abaixo porque falta uma administração mais eficiente eu não serei um especialista eu quero pensar no Brasil como um todo eu quero pensar no Estado do Paraná mas eu quero um Brasil melhor para nós e para isso precisamos de muitas reformas peço o seu voto e espero estar lá junto com o Alex dois senadores do Paraná tá bom? tá certo com isso então a gente acaba esse debate queria agradecer muito a presença dos dois candidatos o candidato Orelvisto Guimarães e o candidato Alex Canziani agradecer especialmente a atenção e de todo mundo que acompanhou esse debate seja no site da Gazeta do Povo nas nossas redes sociais Facebook, Twitter tá muito fácil de acompanhar e ficar bem informado nessas eleições esse modelo de debate é um pouco diferente cada candidato tem 45 minutos não tem tanta marra então dá bastante tempo da gente acompanhar saber exatamente o que pensam os candidatos sobre os diversos temas que envolvem ser afinal um senador da República e convidar vocês porque hoje a gente encerra então a nossa série de debates entre os senadores amanhã a gente volta às duas e meia da tarde com o programa Fato do Dia vou estar eu aqui de novo na apresentação amanhã do programa acompanhando o que está acontecendo de mais quente nessas eleições então muito obrigado pela atenção pela atenção de vocês e nos encontramos amanhã aqui às duas e meia no programa Fato do Dia e no programa Fato do Dia